Spinning back kick, sem dúvida é um dos chutes que proporcionam belos nocautes. Quer ficar por dentro desse? Acompanhe aqui. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF. O vídeo de hoje é um remake de um dos primeiros vídeos do canal RTF. Você vai aprender a partir de agora sobre o chute rodado, o spinning back kick. O geleia mais uma vez aqui comigo, ele vai me auxiliar e eu vou demonstrar a primeira vez antes de nós entrarmos em detalhes e explicações sobre o chute. Eu vou botar aqui o geleia, a altura da cabeça do geleia. Segurei a geleca. Firme. Que daí faz assim, não machuca teu braço. É onde eu vou chutar, é o meu alvo desse chute. Eu vou chutar a cabeça do meu adversário. Então eu estou na posição de combate na longa distância, onde eu não alcanço ele, porque eu preciso dar um passo para poder conectar. Eu preciso dar um passo para poder conectar golpes de mão nele, longa distância. Ainda assim consigo conectar alguns golpes de perna. Aqui eu já não consigo mais. Então eu vou dar um spinning back aqui no geleia. É chute rodado. Então você vê, cabeça do geleia. É um golpe também que é bastante forte, por quê? Por causa da força centrífuga aplicada, a rotação do meu corpo. Aqui eu tenho 89 quilos em rotação, estendendo a perna, o membro pesado e longilíneo. E acaba maximizando. Se eu pegar e der o golpe curtinho, mas na hora ele abre e multiplica. É o multiplicador de potência. Literalmente uma alavanca. Estou lá, então. Chutei o spinning back kick. Só fazer duas vezes aqui para o pessoal pegar. Fica aí, geleia. Bota lá. Aí, assim. Aqui na torre da cabeça. Errei. Mais um. Mais dois. Quase matei. Nossa. Isso aí, galera. Agora eu vou explicar para vocês passo a passo como está executando esse chute. Como dito no início do vídeo, é um chute que proporciona belos nocautes. Se devidamente bem conectado. É um chute que muitas vezes a gente não tem uma precisão tão exata. Porque é um chute rodado. Você vira de costas por um instante muito rápido para poder desferir ele. E você trabalha com distância, velocidade. E o fator de cansaço muitas vezes no meio da luta acaba tirando um pouquinho mais a precisão desse golpe. Mas se conectado na cabeça é muito contundente e da maioria das vezes belos nocautes. Você pode conferir até Spinback Kick Edson Barbosa. Que o cara fez algumas vezes. E tem uns chutes em resultados bem legais. Então eu tenho aqui o geleia. Para nós darmos início à explicação. Fazendo o alvo na altura da cabeça. Ele tem um passo a passo bastante simples e muito semelhante à escora rodada. Botando aí eu aqui na posição de combate para o geleia. Mão esquerda. Eu vou desferir esse chute com a perna que está posicionada atrás na base. Detalhes que eu vou ter que fazer e vou dividir eles para vocês. Primeiro instante do chute. Distância. Estou aqui. Primeiro movimento. Pés rodando para trás. Eu continuo olhando com o foco voltado ao meu adversário. Postante de combate. Então, um. Você vê que eu virei só com a parte do quadril para baixo. Para trás. Se eu estiver acompanhando o meu quadril eu saio de costas para o meu adversário. Então, um. Esse é o primeiro instante. Primeiro momento. Primeira ação do chute. Um. Segunda ação. Eu vou parar que eu estou olhando por aqui, por cima do meu ombro esquerdo. E eu vou virar meu tronco agora. E eu olhei pelo outro lado. Momento dois. Então. Um. Dois. E por terceiro e último é o momento que eu desfiro o meu chute. Eu estou de costas. Olhando pelo outro lado. E é o momento que eu vou tirar a perna daqui. Apoiar o peso na perna da frente. E ó. Passa o chute. Esse chute. Eu posso até fazer ele aqui ó. Eu vou treinar o final dele. Estou de costas para o geleia. Olhei para cá. E ó. Vou fazer ele devagarinho. Só para tentar pegar o movimento. Estou de costas para o geleia. Olhei. Quanto antes eu abrir a perna. Pior é. Então eu tenho que trazer ele aqui ó. Um pouquinho mais guardado. Mais guardado. Mais guardado. Mais guardado. Eu vou abrir a perna aqui assim mais ou menos ó. A um ângulo de 45 graus. Do ponto de impacto. Então aqui. Ao ponto certinho que eu quero colocar o meu golpe. Então estou lá. Olhando para cá. Olha lá. Se eu trouxer ele com a minha perna. Um pouquinho dobrada aqui ó. Até aqui. Eu deixo ele mais rápido. Se eu abro antes. Ele fica mais lento. Eu acuso mais o golpe. Ó. Trouxe ele aberto. O golpe vai ficar mais longo. O trajeto que é a ponta do meu pé vai ter que fazer é maior. É uma parábola muito grande. Então estou lá. De frente para o geleia. Aqui. Olhei lá. Conectei. Agora vamos fazer o passo a passo. Que a gente fez desde o começo. De frente para o ponto de impacto. Um. Dois. Três. Você vê que eu estou dando uma embaladinha no três. Porque como eu estou fazendo pausado. Eu tenho que dar um pulso lá. Mas se o momento que eu fizer ele todo de forma uniforme. Ele já vai vir embalado. Então vamos lá. Um. Dois. Três. De novo. De um outro ângulo. Um pouco mais próximo da minha visão aqui. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Para esse chute ficar legal. Mais correto. A perna que desfere chute. A perna de trás. Ela sai atrás na base. E termina atrás na base. Olha só. Se eu pegar. Parar. E cair com o pé na frente. Perdi base. Perdi controle de distância. Então. Terminei o chute lá. Pá. Base de combate. A minha base de combate. Sendo eu destro. Ou sendo eu canhoto. Então. Vamos acelerar mais um pouquinho. E assim você vai acelerando de forma bem progressiva. Não tem que ser três movimentos lentos. Treze um pouquinho mais. Não. Faz três minutos. Com ele pausado. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Faz isso com calma. Você pode fazer uma simulaçãozinha. Caso esteja com um pouquinho de dificuldade. De fazer o conjunto. Um. Dois. Três. Faça ele rodadinho. Joelho dobrado. Um. Dois. Três. Fica na ponta do pé. De apoio. Na hora que tiver desferido o chute. Um. Dois. Três. Se você deixar o pé inteiro no chão. Você se trava. E que eu não consigo dar meia volta. Enquanto na ponta do pé. Você dá a volta com maior facilidade. Você não necessariamente tem que ficar na pontinha do pé. Mas você descola o calcanhar. Afim de diminuir o atrito. Pode ver que. Aqui eu estou sem o calcanhar. Está tocando no chão. Mas. É pouco perceptível. Você quer fazer o calcanhar também? É possível. Mas a chance de você escorregar. E não ter mais um segundo ponto de apoio. Se você escorregar com a ponta do pé. Tu ainda cai o pé inteiro. E consegue se afirmar. Se você escorregar o calcanhar. Tchau e bênção. Vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho agora. Bota lá. Vamos botar esse chute com pressão aí. É isso aí galera. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não deixe de conferir a nossa primeira edição desse vídeo. Lá nos primórdios do canal RTF. Que o Felipe vai deixar disponível para vocês. O insert aqui no cantinho. Então. Dá um chega para cá. E já leia por favor. Dá uma olhadinha nessas caixinhas de vídeo. E também assuntos interessantes para vocês conferirem. Não deixe de dar uma acessada aqui. No site de parceiros aqui no canal RTF. Você pode conseguir coisas com até 10% de desconto. Hoje eu fico aqui. Até a próxima. Tchau.